E aí Eu vou matar a frase dos Dos villas ali, tô pensando muito Em manifesto, é a frase dos ganado Toma Oxe, o que é isso? Nossa, já ele não sabe Que isso aqui é uma cabeça de ferro Mas não é que eu acho que é uma cabeça de ferro nenhuma Eita, bicho filho da mãe Irresistente Pronto, agora foi, ainda tem mais Porque eu tô ouvindo o barulho Da arma de choque Estou ouvindo O barulho da arma de choque Preciso tomar remédio já já Ixi, meu pai, tá parecendo a mulher que tá no banheiro Esses caras, viu, hein Vai pra lá, rapaz A vontade no banheiro Vai no banheiro Eita Não, essa cabeça aí estica mais que Que Um elástico, um polvo Filho da mãe Estão se aproveitando demais da minha nobreza De novo Toma Pra perder A não Querer cortar minha cabeça De novo Esse cara das costas Eu não acredito Esse cara tá pensando que eu sou um tiro-alvo, é Eita Não dá Pronto Agora eu peguei Munição de rifle Seria bom eu pegar, mas É, não vai dar De novo Eu não já disse que essa frase é dos granados Eu tô muito bugada Eu não já disse que essa frase é dos granados Pô, soldadinho de chumbo Não pode não copiar a frase dos outros Eu tinha que dizer outra coisa Acabou minha munição de novo Vou usar o rifle de novo Ó, o rifle quando eu vou usar ele Parece que o botão no meu controle fica meio duro Deu que apertar duas vezes o botão no meu controle Pra poder O tiro sair De novo Não Pronto, ainda bem Agora Tem espaço Ai, eu vou embora Nem vou pegar as outras munições De rifle, deixa lá Deve ter sumido mesmo Estou sentindo que a gente tá perto de alguém Estou sentindo que vai ter alguém me esperando, hein Eu tô com a impressão de vai ter alguém me esperando Eita, eu lembro dessa parte Eu lembro dessa parte Eu espero acertar Eu espero acertar Aqui as combinações Ah, vem o duelo Duelo de faca, moleque Eita Acertei Eu esqueci Por que o Krauser tem essa raiva do Leon Eita De novo Opa Essa passou perto Essa passou perto De novo De novo Mano, eu tô amando essa raiva Eita Tá Agora eu tenho que prestar atenção Mas uma combinação Agora que se não prestar atenção Já era É agora Tá, não é agora Agora exatamente Mas Pronto É agora Tem que ficar ligada Eita Não Não Ufa Quase que eu errei, mano Quase Não é que foi puxado Eu demorei um segundo Isso pra mudar Sorte que deu Primeiro confronto com o Krauser Já foi um sucesso Ainda bem que a ilha tem uma ótima mire, hein Chegou bem na hora Hello Enjoy the reunion With your old friend As a matter of fact I did Wonderful I wouldn't want my special guests On the island Feeling unattended Guess I'm supposed to thank you, right? Ah I have an idea Since you're here Why don't I introduce you to It It Should keep you busy Can't remember the name A senior moment, perhaps Oh Oh Enjoy the fun Será que eu sado Ela não tem outra pessoa Pra conversar, não? Só tem eu Não, e coitaria da Hunnigan A mulher deve estar Descabelada Preocupada aqui com o Leon Porque ela não está conseguindo Se comunicar comigo Melhor comigo não, né? Com o Leon Opa Eu lembro desta porta Eu me lembro E eu já sei o que vai ter aqui Outras Outras combinações Pra gente acertar Mas vamos recargar, né? A gente vai precisar Mais pra frente Agora é por aqui que eu não tô lembrada do que que vem Não lembro Onde é que a gente vai Começou os lasers Opa Só que quando você vê que Só que quando você vai zerar, na verdade, pela primeira vez É... A gente erra Opa Opa E Ah, moleque Não, eu tô ótima pra citar essas combinações hoje Porque tem dia que... Tem dia que a gente tá com a pega pra errar Em combinação de jogo Nossa, tinha que apertar aqui o botão Eu já quero só abrir a porta Lá vem, lá vem Opa Ah, moleque Aê, vamos Deixa eu ver Não tem nada aqui Aparentemente não Vamos descansar aqui um pouquinho, né? Até que enfim Sentar um pouquinho Não, se eu tivesse com a roupa de Gangster, meu amigo Ia tá top essa cena aqui Opa Olha só o que que eu ia deixando pra trás Puxa O Sada deixou aqui uns presentinhos na hora pra mim Ah, um elevador Tá vendo? Tem outra porta aqui É, só o elevadorzinho mesmo Então Vamos embora Subindo, pia Descendo Opa Água Ah Tô começando a achar que eu sei o que que vai vir É uma coisa muito nova, gente Tem alguma coisa aqui? Bicho, já começou aqui uns negócios sinistros Vocês ouviram, gente? Parece até um fantasma Não pergunto se na vida real Quando você entra, assim, numa caverna Não escuta esses sons Com quem parece que alguém tá gritando lá Ah, por favor Vem isso aqui Vem também Vem também Vem também Não sei que arma é que eu vou tunar Acho que eu vou tunar aqui A minha metralha A capacidade de bala dela já tá no máximo Eu depois tenho que Pegar mais linha Que é pra deixar todas as minhas armas infinitas Tenho que tunar elas até O máximo Nossa, pelo tamanho da porta A gente já tá imaginando que vai ter um gigante aqui Não, pera Será que vai ter um gigante? Por que é o tamanho dessa porta? Já começou uma grande rasgada O que será que isso quer dizer? Será que isso tá querendo me dizer alguma coisa? Ó, um foguinho Nossa Moleque, parece Não, tô dizendo Parece que tem um fantasma aqui Escuta um som aqui Que meu amigo É de arrepiar É de arrepiar É de arrepiar